Música Depois de passar pela análise da Caixa Econômica e atender aos critérios exigidos, as famílias aptas a receber as unidades do Conjunto Habitacional Vista da Serra participaram de um sorteio que definiu a distribuição das casas. Na última sexta, 247 famílias habilitadas no programa Minha Casa Minha Vida tiveram a definição da unidade onde irão morar no empreendimento no bairro São Cristóvão. As famílias presentes receberam orientações da Caixa Econômica sobre financiamento, parcelas, prazos e regras. Algumas estão começando a vida juntos, com muita felicidade. Ah, é um sonho, né moça? Porque a casa própria é um sonho de todo mundo, né? Então pra nós é uma felicidade grande, pelo menos dar um lar pra nossa filha, né? Então é tudo pra nós. Agora é conquistar e vamos embora pra frente, né? Levar junto, nós três, família, né? As parcelas do financiamento estão entre 25 e 80 reais em 120 vezes. O valor restante do imóvel é custeado através de subsídio do governo federal. Este casal esperava pela casa há muitos anos e agora realiza um sonho. É muito importante, por causa que a vida inteira pagando aluguel, né? E é um dinheiro que não volta mais, né? Agora eu sei que eu vou pagar uma coisa que é meu e vou morar, né? Até o fim da minha vida, minha marida, né? Já tá numa idade avançada já, né? É muito importante mesmo. E há quanto tempo vocês esperavam por isso? Muitos anos. Para o prefeito, as casas representam uma transformação merecida na vida dessas pessoas. A gente tem acompanhado já ao longo do tempo, né? As promessas que são feitas pra essas famílias que vivem em área de risco e que têm essas necessidades com a entrega da tão sonhada casa própria. E hoje, a gente tá dando um passo a mais. E daqui a pouquinho, nós vamos estar lá naquele espaço, né? Entregando a chave da casa pra cada uma dessas famílias. Então, pra nós, é gratificante a gente poder ver mais de 200 famílias que realmente precisam e que já estão ao longo de muito tempo esperando essa hora de poder sonhar e daqui a pouquinho estar levando a família pra dentro da casa que vai ser delas.